Olá queridos, graças e paz, mais uma vez estamos aqui para orarmos, buscarmos a face do Senhor e como eu sempre tenho citado as palavras de Paulo, Paulo ensina a igreja a perseverar em oração e esse perseverar em oração não tem a ver com o que sentimos, não tem a ver com o que nos cerca, não tem a ver com circunstâncias, mas quando o ser humano entende o que é uma vida de oração, ele percebe que uma vida de oração e o respirar é praticamente a mesma coisa, ninguém respira espiritualmente falando sem uma vida de oração, uma vida de oração ela estreita o nosso relacionamento com Deus e acontece um desenvolvimento espiritual em todos os sentidos, você sabia Satanás ele trabalha o tempo todo, ele é um espírito e como um espírito ele não se cansa, ele não dorme e o tempo inteiro ele trabalha com seus planos, as suas tramas e quando você vive uma vida de oração, você está blindando a sua vida, se revestindo do poder de Deus, por isso essa vigilância, vigiar espiritualmente falando é isso, você está em oração, quando você ora, cadeias espirituais são quebradas, planos contra a sua vida, contra a sua família são quebrados, são destruídos, são aniquilados, então ore, não deixe de orar simplesmente porque em alguns momentos da sua vida, o seu coração não está bem, você está triste, talvez por causa das lutas, dos problemas em casa, no relacionamento, não pare de orar, mas ore, persevere em oração, Jesus disse, batam e a porta se abrirá, peçam e vocês receberão, então vamos orar e iniciamos as nossas orações essa semana com o salmo de número 23, Então vamos realizar a leitura, logo em seguida falando com Deus, tá bom? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, ungis a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bendito és tu, Senhor Deus, de Abraão, Isaac e Jacó. Oramos por fé, oramos porque entendemos a necessidade de estarmos perto de ti. Oramos porque caminhamos por fé e não pelo que sentimos, enxergamos ou ouvimos. O Senhor é um Deus fiel e o que acontece à minha volta, o que acontece na minha vida, o que acontece neste mundo não muda quem tu és. Malaquias diz que tu és o mesmo. Malaquias 3,6 diz palavras do Senhor que inspiraram ele. Eu, o Senhor, não mudo. O Senhor é o mesmo. Louvado seja o teu nome. Portanto, Senhor, não estamos aqui por meritocracia, porque merecemos alguma coisa, não merecemos nada. Estamos aqui porque entendemos o princípio, o princípio da fé. E pela fé podemos tudo. Pela fé removemos montanhas. Pela fé avançamos. Mesmo que o nosso coração queira nos atrasar, mesmo que a natureza humana queira nos atrasar, a fé nos faz avançar. Portanto, meu Senhor, estamos aqui porque confiamos em ti. Tu és a nossa esperança. Tu és o guarda de Israel. Tu és o protetor. Tu és o Deus de Israel. Tu és o Pai de Israel. Tu és o nosso amigo, o nosso Senhor. E nos refugiamos em ti. E oramos para que, nesse momento, Senhor, o Senhor autorize respostas a chegarem na vida de todas essas pessoas que oram conosco. Que sejam elas agraciadas com respostas do céu. que portas se abram, que o impossível se torne impossível, que o Senhor traga à existência aquilo que não existe. Afinal de contas, o Senhor é um Deus de misericórdia. E um coração quebrantado, um espírito contrito, o Senhor não rejeita, disse o teu servo Davi. e oramos nesse momento para que o poder do Senhor se manifeste e as curas agora aconteçam. Cura não só no campo físico. Senhor, cura o coração, cura o corpo, cura a alma, cura, Senhor, a mente, cura, Senhor, esse coração das feridas, dos traumas do passado. Sim, Deus, que haja agora uma libertação também mental, pensamentos que têm escravizado algumas pessoas. Pai, que o Senhor venha remover esses pensamentos, essas culpas, e venha libertá-la, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu amor leal, pela tua graça, pela tua fidelidade. Pai, eu oro nesse momento e profetizo pela autoridade que me é conferida pelo Espírito do Senhor nesse momento sobre a vida dessas pessoas. Que elas sejam agora, em nome de Jesus, revestidas espiritualmente do alto da cabeça à planta dos pés. Que a armadura do teu Espírito esteja sobre elas. E se foi feito algo no plano espiritual para atingir a vida dela ou a família dela ou qualquer área da vida dela, em nome de Jesus, seja quebrado agora. Em nome de Jesus, seja destruído agora. Todas as correntes do maligno, todos os planos do maligno, todas as investidas do maligno, os seus dardos inflamados, o seu cerco seja agora destruído. Que vire cinzas pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no nome do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Pois está escrito e para isto mesmo se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então destrói, Senhor, destrói esses planos malditos, destrói essas investidas blindamente, o coração, a casa, a família, protege tudo que há não só na nossa vida, mas também ligado à nossa vida, mesmo que seja amigos, mesmo que seja outros setores, protege, Senhor. Protege, blinda, pois nos colocamos debaixo das tuas asas, da tua proteção. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o nome do Senhor, o Deus único e verdadeiro. Oramos por todos e que todos sejam abençoados, todos os que têm fé, todos os que confiam em ti, todos os que, nesse momento, abrem mão, inclusive, das suas próprias convicções e dizem amém, que assim seja. Obrigado por nos ouvir e nos atender. Meu último pedido é que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, maturidade espiritual. Precisamos disso para avançarmos e evoluirmos. Obrigado, Senhor. Ensina-nos a sermos filhos maduros, cheios da tua sabedoria, do discernimento do Senhor para a honra e glória do nome de Jesus. e os que creem digam amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então, finalizamos sem sombra de dúvida. O Senhor que é fiel, que nos ama, cuja fé nossa está nele, tenho certeza que ele não só ouviu, como já respondeu. Você agora vai compartilhar essa oração com três pessoas para que elas também possam ser tocadas pelo poder de Deus. Deus os abençoe, fique na paz e abençoe mais e mais a vida de vocês.